Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Terça-feira, véspera de jogo decisivaço na Sul-Americana Se o Atlético ganhar do Melgar, que hoje tem o mesmo número de pontos, um golzinho a mais no saldo Então se o Atlético ganhar, tira saldo do Melgar, acrescenta saldo pro Atlético, se isola em número de pontos Então se coloca numa posição muito confortável, então o jogo de amanhã é relevante demais O Atlético acabou não jogando contra o Paraná nesse comecinho de semana Então vai ser uma semana mais tranquila, pelo menos em questão de número de jogos Mas o jogo contra o Melgar é de uma carga emocional muito grande, é de uma carga de responsabilidade muito grande Porque em algum momento a gente pensou o seguinte Cara, essa classificação na Sul-Americana está sim ameaçada E a gente pensou isso, não vamos negar que não pensou Eu que sou o maior dos otimistas pensei Tanto que eu fiz live abrindo aqui, secando a porcaria do Melgar contra o Alcas O Alcas que parece que está crescendo, ganhou a DLDU, ganhou do próprio Melgar Então na última rodada a gente vai ter um adversário, obviamente jogando na Arena Baixada O que transforma o contexto em algo mais proveitoso pro Atlético Mas no geral é um adversário que vem crescendo, vem mostrando uma evolução Afinal foi um time que sofreu muito com a crise de Covid Então na última rodada a gente não tem um adversário fácil Então ganhar do Melgar criou uma responsabilidade ainda maior nas costas do Atlético É um jogo assim que tem seus perigos Eu não vou falar que nenhum jogo ao longo da temporada é um jogo fácil Eu não acredito que exista mais jogo fácil Ainda mais num contexto de calendário ruim De times pequenos com mais tempo de treinamento E eu acho que o Melgar não é um time pequeno Mas é um time que vem numa sequência Também que a gente pode botar na conta como algo que o Atlético não teve É um time que está muito mal no campeonato peruano Mas vem concentrando todas as suas questões e todas as suas esperanças Numa classificação na Sul-Americana Tem nove pontos não é à toa Acho um time limitado, talvez o pior do grupo Mas conseguiu ser muito competitivo Apesar das suas limitações Eu acho que isso é muito proveitoso E merece os parabéns Quem consegue trazer, apesar de limitações e competitividade É um time que tem méritos O trabalho lá do treinador, enfim É um time que ganhou do Atlético Num erro de encaixe na primeira partida Foi um jogo Que eu acho legal a gente lembrar assim Um jogo que talvez o Atlético tenha sentido mais dificuldade para criar Acho que foi um jogo que o Atlético chegou pouco ao gol do meu lugar Teve até umas boas construções Mas nenhuma realmente finalizando Que eu lembre, né? Teve uma jogada muito bonita que o Abner cruzou E ninguém chegou No segundo tempo teve uma finalização do Eric Que passou perto Mas no geral não foi um jogo que o Atlético ameaçou ao gol adversário Como foi no jogo contra o Alcas Como foi nos dois jogos contra o Metropolitan Então foi um jogo assim Que o Atlético teve essa dificuldade Tomou gol ali no erro de encaixe Só que pensando no jogo da Arena Cara, eu não acho que vai ser um jogo parecido Obviamente é um jogo com contexto extremamente diferente Por quê? Porque o meu lugar já se mostrou um time reativo Um time que fica lá atrás Espera o adversário errar E a partir do erro do adversário Tenta buscar soluções Tem alguns jogadores assim razoáveis Não são craques Mas são jogadores razoáveis O Luiz Ibérico na ponta esquerda Você tem o Bernardo Cuesta Que vem fazendo uma boa primeira fase Com alguns golzinhos assim Dos times que a gente enfrentou Os três tinham centro-avantes Que poderiam chamar a atenção Fridzevski, o Alcas O Pavone, o Metropolitanos E o Cuesta, o meu lugar Eu acho que o Cuesta Entre esses três centro-avantes Pode botar até o Kaiser Na comparação Eu acho que é o melhor centro-avante do grupo Tanto que o Atlético é o pior ataque Mas é a melhor defesa Então acho que a gente pode Somar isso ao Kaiser também Então acredito que vai ser um jogo Ataque contra a defesa O Atlético vai ter que Ser mais assertivo Na hora de finalizar E a partir daí Eu acho que a gente já começa A nossa temática mais aprofundada Como o Atlético Não vai parar Depois de fazer o gol? Como o Atlético Precisa manter Essa sequência? Porque é algo que vem incomodando demais A torcida no primeiro momento Mas já passou a incomodar também Eu acho que quem acompanha o clube Posso falar do Raimonteiro também Que é um cara que a gente troca ideia Da maneira que o Atlético Se protege Eu acho que o termo se proteger É o melhor Para a gente trazer para a discussão Por quê? Porque eu não vou falar que o Atlético Para porque É preguiçoso Ou porque não quer jogar Quando você está numa competição Principalmente internacional Uma competição de piso Uma competição que pode trazer Novamente uma conquista Que o clube sabe o valor Eu não acredito que Por exemplo Kelvin não queira jogar Kelvin que pediu para jogar Não é aspirante Não vai querer jogar no Paranaense Eu não acredito que Sei lá Porra Micão não queira jogar Carlos Eduardo não queira jogar Outros nomes assim Que a gente olha e fala Cara Esse cara aqui é profissional o suficiente Eu acredito que ele Queira dar o melhor dele Para o Atlético Chegar o mais longe possível Numa competição tão importante Quanto o Sul-Americano Então a partir desse momento A gente vai entender Como o Atlético para Por que o Atlético para O Atlético tem uma dificuldade Intensa de fazer gols Pensando assim num contexto O Atlético tem essa dificuldade É uma dificuldade muito clara No jogo contra o Alcas Marcou o gol no primeiro tempo No jogo contra o Metropolitano Os dois gols foram marcados Na segunda etapa Contra o Alcas Eu acho que foi um contexto Muito específico Eu acho que foi um jogo Que o Atlético acabou Ficando mais confortável Dos quatro até agora Que disputou Na Sul-Americana Porque Primeiro O Atlético não tinha escape Naquele jogo Não tinha jogador de velocidade Em algum momento Foi o Cittadini O escape da equipe Em outro momento Foi o Vitinho O escape da equipe Mas o time se defendia bem O Atlético se sente muito bem Se defendendo É um time que O saber sofrer Não é da boca pra fora É um time que realmente Não costuma ceder oportunidades Ao adversário De chegar ao gol De maneira tão fácil E a grande chance do Alcas No jogo Foi na primeira etapa Ali no comecinho Quando o Fridzevski dominou Tava com o gol vazio Poderia tranquilamente Botar a bola pra dentro Então Não vou levar o jogo Contra o Alcas De muita consideração E sim os dois Contra o Metropolitanos E principalmente Contra o Melgar Os dois Contra o Metropolitanos O Atlético demorou muito Até chegar ao gol O Atlético teve oportunidade Tanto no jogo em casa Quanto no jogo fora Poderia ter aberto O placar tranquilamente E se a gente pegar Os números Desses jogos Desses três jogos A gente vê Que as estatísticas Não mudam muito O Atlético segue Mais ou menos Ali com o mesmo Número de posse de bola Segue finalizando A mesma quantidade De vezes De primeiro e segundo tempo A questão é Parece que gera Um alívio Depois do gol E fala o seguinte Não vamos nos expor Porque se a gente Tomar o gol Dificilmente a gente Vai conseguir fazer o outro Então eu acho Que em algum momento Falta um pouquinho Mais do time Acreditar Que o caminho Pro gol Vai ser mais fácil Caso eles trabalhem De maneira positiva Porque Contra o Melgar Eu já falei Dessa dificuldade Que o time teve Mas contra o Alcas Num momento De domínio Do jogo E a gente Vem conversando Sobre isso Quanto Da partida Você domina Quanto da partida Você é dominado E quanto da partida Você disputa A quantidade De tempo Disputando É muito maior Do tempo Que você é dominado E do tempo Que você domina Então você Tem que aproveitar A porcentagem De tempo É a porcentagem De jogo Que você domina Para criar Uma vantagem E o Atlético Naturalmente Não foi assim No último jogo Mas naturalmente Começa os jogos Tentando tomar Uma iniciativa Então Como eu acho Que o Atlético Pode estar mais confortável Como eu acho Que o Atlético Pode até em algum momento Abaixar as linhas Na segunda etapa Mas com um placar Mais tranquilo Aproveitando Essa fase De controle Que costuma ser No primeiro tempo Então Trazer a eficiência Da temporada passada Trazer a confiança Que eu posso Decidir Um jogo Logo na primeira etapa É o que falta É o que falta O Atlético tem erros O Atlético tem defeitos Claros Sabe Saída de bola Do Atlético É muito ruim O último terço Do Atlético Principalmente Na hora da finalização Precisa melhorar Gradativamente Mas eu não estou falando Para o Atlético Fazer uma grande revolução Ao ponto de Por solucionar Essas duas questões Eu estou falando Do Atlético Aproveitar Uma das Quatro Cinco Seis chances Que vão aparecer Nesse momento De domínio E vem aparecendo Eu não estou me baseando Em nada Se você for pegar O primeiro tempo Contra o Metropolitanos Em casa Apareceram várias chances Da mesma coisa Contra o Metropolitanos Fora Só o Kaiser Teve duas claríssimas Errar o gol É natural Errar finalizações É natural Mas a partir do momento Que você erra finalizações A gente sempre fala De bagagem emocional Você vai transformando O jogo Em algo mais nervoso Em algo mais tenso E correr riscos Faz parte do jogo Mas quando você marca O gol Muito mais tarde Quando você marca O gol Já na metade Do segundo tempo Correr riscos Parece imprudente Aí gera essa sensação Ah, o time parou Mas se o time não parar O que pode acontecer? Sabe? Mesmo parando Vem sofrendo O jogo contra o Metropolitanos E o Metropolitanos Teve chances claras De empatar o jogo Na arena Não fora Na arena Jogo contra o Coxa A gente tomou um empate Se não fosse o Vitinho Poderia ter feito Algo maior Então Acho que o Atlético Precisa pegar Essa reta final De jogo Esse último terço De jogo E ser Mais controlado E ter mais o controle Do jogo E ter o controle Do jogo Você pode ter De várias maneiras Mas ter o controle Mais no campo ofensivo E não é abaixando As linhas E botando jogadores De velocidade É fazendo mais ou menos O que ele fez No último jogo Só que no último jogo Ficou muito feio É tentar Porval No meio campo É tentar Evitar Com que o outro time Fique com a bola Então nesse momento Por exemplo Parece que o Jadson Se torna uma peça melhor Para a segunda etapa Do que para a primeira Porque um cara Que pega Gira jogo Prende O Babi É a mesma coisa Sabe? Então O que se tornou Quase um inconsciente Natural Ah o time fez o gol Baixa as linhas Dois jogadores De velocidade E ah o Reinaldo Já já Enfim E vamos tentar Explorar o contra-ataque Não Você Pensa o seguinte Fez o gol No segundo tempo Se o contexto For parecido Se não conseguiu Aproveitar as chances No primeiro tempo Fez o gol Vamos continuar Com paciência Pode não chegar Ao segundo gol Mas é algo Inclusive Que muitos treinadores Falam Ficou conhecido Via Eduardo Barroca O Barroca É um treinador Que eu gosto muito De algumas ideias Tem várias Que não conseguem Entrar no campo De efetividade Mas tem algumas ideias Muito boas E ele fala Da declaração Do porrete Se eu ficar com o porrete Meu adversário Não vai conseguir me bater E o Atlético Abre muito Fácil mão Do porrete Sabe? E fica tomando soco Às vezes controlado Às vezes controlado Mas às vezes entra O que pode acontecer Se você tiver o porrete Não necessariamente Você vai querer bater Não necessariamente Mas se você quiser Você vai poder Entende o que eu estou falando? Então Eu acho que Para tirar uma conclusão Geral desse vídeo Chegar num resumo Geral desse vídeo A gente precisa pensar No seguinte Momentos de disputa Momentos de domínio E momentos de ser dominado O Atlético Precisa minimizar Os momentos que é dominado Precisa aumentar A porcentagem De vencer disputas Que são os desarmes Que são as interceptações Que são realmente Os confrontos De corpo ali De disputa Então por isso Que o Léo Cittadini É muito importante Por isso que o Carlinhos É muito importante Por isso que o Richard É muito importante Se a gente não tiver Jogadores capazes De defender Nenhum Atlético Nesse momento A gente vai ser engolido E no momento Que a gente domina Que naturalmente É na primeira etapa A gente ser eficiente Mas também A gente trazer Esse período De dominância Para a segunda Parte do segundo tempo Ali Os últimos 20 minutos Porque podem ser Dominâncias diferentes Tá ligado No primeiro tempo Mais intensidade Mais finalização Tenta de todos Contra jeito Mostra repertório Sabe Eu acho que Dá para fazer Mais ou menos Por aí Mais nessa segunda metade Toca bola Gira Tenta achar espaço Sabe Foi mais ou menos Assim que aconteceu Contra o Cascavel Atlético Fez um resultado legal E na segunda etapa Tomou um sustinho Obviamente O time era muito mais fraco Mas no final das contas Foi uma equipe Que rodou Girou No contra-ataque Saiu o gol É ser inteligente E eu acho que aí Talvez nosso jogador Que a torcida Considere como mais inteligente Faça mais sentido Que seja o Jackson Acho que é um jogador Que nos momentos De disputa Auxilia muito pouco Mas Para trazer essa dominância Pode auxiliar demais Beleza? Tamo juntando Rapaziada